Por seis votos a quatro, o governador Carlos Moisés da Silva foi absolvido da acusação de crime de responsabilidade na compra dos 200 respiradores não entregues pela empresa Vegamed. O resultado foi proclamado pelo presidente do Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Hesler, após cinco horas de sessão. O primeiro julgador a se manifestar foi a desembargadora Sônia Maria Schmidt. Ela relembrou das investigações policiais que resultaram em arquivamento dos processos no âmbito criminal. No entanto, ressaltou que as decisões não se aplicam ao Tribunal de Julgamento, que tem a função de analisar a gestão e a guarda da estrutura pública do Estado. A magistrada reforçou ainda que o objetivo do processo de impeachment não é punir o acusado, mas proteger o Estado. Diante dos fatos, a desembargadora reconheceu o conhecimento do governador sobre as informações e omissões sobre o processo de compra dos respiradores. O quadro probatório, composto por depoimentos, lives, diligências pela própria natureza do Centro de Operações e Emergências de Saúde, cuja direção competia ao governador, apresenta-se suficiente para lastrear a convicção de que o denunciado não apenas tinha conhecimento, como permitiu ao omitir-se de seu dever de bem governar a compra dos 200 mil respiradores pulmonares, realizada mediante pagamento antecipado e sem as devidas garantias. O deputado Marcos Vieira afirmou que, diante de todas as substâncias apresentadas durante o decorrer do processo, não há possibilidade de indicar Carlos Moisés como responsável. O parlamentar acredita que não há indícios suficientes para afastar definitivamente o governador. Ainda que eu faça um esforço, hercúleo, em apurar uma mísera sombra de responsabilidade ou participação comissiva ou omissiva, assim não posso concluir, porque todos os atos, relatórios e decisões firmados por tais órgãos vão diametralmente no sentido oposto. O desembargador Roberto Lucas Pacheco foi o terceiro julgador a se manifestar. Ele reforçou que, antes de qualquer decisão, seria necessário observar todas as provas colhidas e, diante do resultado, afirmou que não houve nenhum indício de benefício próprio do governador afastado. Mas, pela omissão, defendeu a condenação no âmbito administrativo. Está suficientemente demonstrado que o seu governador tinha ciência da compra irregular que estava sendo realizada e nada fez para impedir que o drástico resultado que estava delineado viesse a se efetivar. Como disse o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o pior dos mundos seria ficar sem o dinheiro e sem os equipamentos. E foi o que, infelizmente, aconteceu. O deputado José Milton Schaeffer destacou decisões da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público do Estado, órgãos de controle e investigações policiais que expuseram falta de provas contra Moisés. Por conta disso, manteve o voto dele em defender a absolvição do governador no processo de impeachment. Ponderam que os fatos narrados na representação não se amoldam a nenhum dos crimes de responsabilidade que lhes são imputados, nem a qualquer uma das infrações políticas administrativas previstas na lei que define os crimes de responsabilidade, partindo da posição do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O desembargador Luiz Zanelato foi o quinto integrante do Tribunal Especial de Julgamento a oficializar o voto. Segundo ele, o governador sabia da compra dos expiradores, foi omisso e deveria ser destituído definitivamente do cargo. que era dever do chefe do Poder Executivo exercer um controle mais próximo do que o habitual para garantir a legalidade e a eficiência da atuação do seu secretariado, de modo a prevenir prejuízos ao erário público. Portanto, ainda que o governador do Estado não tenha determinado diretamente a ordenação de despesas para a compra dos ditos respiradores, o conjunto probatório nos autos é farto e eloquente a indicar que ele possuía conhecimento do negócio firmado pelo secretário de Estado, do Estado da Saúde e das suas condições precárias, razão pela qual tinha o dever jurídico de tomar todas as medidas necessárias a impedir a concretização do resultado danoso para a administração estadual. Em seguida, foi a vez do deputado estadual Valdir Cobalchini fazer a leitura do voto. Ele citou encaminhamentos feitos pelo Superior Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Ministério dos Públicos Federal e Estadual e Tribunal de Contas do Estado para apontar a ausência de justa causa para a destituição do governador. E neste momento histórico, devo lembrar que nossa democracia zela pelo princípio constitucional da inocência da inocência que devemos respeitar. Se os órgãos de investigação não acharam causa provável de crime de responsabilidade, não me cabe, como julgador, sem nenhuma prova nova, atribuir conduta diversa que não, que a não responsabilização do senhor governador do Estado. Como julgador, neste momento, vou me ater às provas e à verdade real. Por isso, considero o governador do Estado inocente das acusações de crime de responsabilidade. Rosane Portela Wolf seguiu o mesmo posicionamento dos demais desembargadores e votou pelo afastamento definitivo de Carlos Moisés da Silva. Segundo ela, o governador tinha ciência da negociação referente aos respiradores e do pagamento antecipado feito sem garantias. Neste cenário político, o que se analisa é a governabilidade do representado, o seu trato com a coisa pública e a tomada de cautela ou não para evitar prejuízo ao erário. Diante dos elementos já indicados, a conclusão é a de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não zelou pelo erário, porquanto quedou-se omisso em agir em razão de uma contratação que implicou no dispêndio de mais de R$ 33 milhões e, ciente do fato que implicou em grave prejuízo ao erário, quedou-se silente. Esperou e agiu tardiamente. O oitavo integrante do Tribunal Especial de Julgamento a fazer a leitura do voto, Fabiano Daluz, foi o quarto deputado a votar pelo retorno de Carlos Moisés ao cargo. Ele citou a conclusão de outros órgãos estaduais e federais apontando a ausência de provas e, assim, garantiu a absolvição do governador. A não culpabilidade ou a presunção da inocência é também um princípio basilar da nossa Constituição, ou seja, a inocência é presumida cabendo a quem acusa provar a culpa. Para além da esfera penal, não há como negar que a falta de provas de um crime, em qualquer que seja a instância, impede a condenação, sob pena de estarmos afrontando o Estado Democrático de Direito. Ante o arrasoado, principalmente pela ausência de mudança fática desde o recebimento da denúncia, se não com o arquivamento do inquérito promovido pelo STJ, é flagrante a falta de provas da participação do governador em todo o processo de compra dos respiradores, bem como de que este esteja se beneficiado política ou financeiramente do ato citado. Em seguida, o desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli votou pela condenação de Carlos Moisés. Ele ressaltou que o arquivamento dos inquéritos pela Polícia Federal e Ministérios Públicos Federal e Estadual não são provas em si, mas meras interpretações. O magistrado lembrou que, em regra, os arquivamentos dos inquéritos criminais são analisados pelo Judiciário e acredita que há provas para condenar Carlos Moisés por crime de responsabilidade. Entendo alcançado um aporte de provas satisfatórias e suficientes para responsabilizar o mandatário, sobre o qual não me resta qualquer resquício de dúvida processual. O acervo convenceu-me de que houve aqui, em nosso Estado, uma inação ordenada pelo mandatário que, sabendo, devia e podia agir para evitar o dano. O último julgador a proferir o voto foi o deputado Laércio Schuster. Ele acusou a defesa de insistir na tese de que o governador não tinha conhecimento do processo de compra dos respiradores e de tentar misturar o processo criminal e o crime político administrativo. Para o deputado, o governador cometeu o crime de responsabilidade. Quem defende a tese criminal não está julgando o real escopo objetivo desse tribunal, que é um crime político administrativo por omissão. O que está sendo colocado é uma nuvem de fumaça indo contra o real julgamento desse tribunal, senhor presidente. E a nossa função é bem informar a população e não confundi-la. Será que todos os desembargadores estão errados nas suas colocações? No meu entendimento, os nobres desembargadores é que tem a bagagem jurídica suficiente para nos ensinar e não ao contrário. A votação terminou com seis votos a favor do afastamento definitivo do governador e quatro contrários. Mas como eram necessários ao menos sete votos para a condenação, o impeachment foi rejeitado e o caso arquivado. Com o resultado, Carlos Moisés da Silva poderá retornar ao cargo imediatamente. Legenda Adriana Zanotto